Olá, gente! Então, eu fiz esse vídeo pra mostrar como eu preenchi uma paleta de 12 cores com as minhas aquarelas de tubinho da Pentel. Eu sei que muita gente sabe como é que faz, mas eu aproveitei que eu ia fazer isso com a paletinha que eu comprei no Aliexpress, recentemente ela chegou, então eu resolvi gravar o processo. Aí eu mostrei alguns recipientes em que eu já guardava as minhas tintas, como um godê, uma forminha de gelo e as próprias aquarelas que já vêm em paletas próprias pra isso. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto